Siqueiro Vem te embora Meu alimento é o amor Que você me dá É a senhora O seu amor Me faz bem no café da manhã Meio dia Eu sou fã Do prato que você me serve Esse prato É um recheio de amor E carinho Sobremesa É sempre um beijinho Isso você não esquece Chorar Pra que Não vou chorar Eu tenho você Comigo e não vou mais Chorar Meu alimento é o amor Que você me dá O CD gravado ao vivo Da festa de hoje Primeira parte aí com o DJ David Tá bom? Você pode chegar juntinho E pegar o CD ao vivo Que tá valendo, viu? E essa festa bonita hoje Com o nosso Siqueirão Por aqui, viu? Vem desejo E a carreta renaçou Vamos lá Novamente Você serve-me um prato de amor E pra tirar da boca o arco Siqueirão Você traz sobremesa E beijos Chorar Pra que Não vou chorar Amigo, relação Tenho você comigo E não vou mais Grande relação Homem do pescado Homem que Com certeza Trabalha com o melhor pescado em Bragança Alô, relação Por que Eu sou tão feliz Arrebenta DJ Siqueira Você me faz Tanto Esse é o seu jeitinho De me dar Esse beijinho molhado Saudade gostosa Senhor O Pássaro Fênix Siqueirão The Best Nem bem liguei o rádio E aí? Então tocou Uma canção Que o tempo Em algum lugar deixou DJ Siqueira Histórias quase sempre São sonhos de cor Seu rosto em cada estrela E alguém cantando amor Nosso amigo Kleber Promoções Também tá por aqui com a gente Obrigado Kleber Parceiro nosso Considerado também Alô Kleber E quando a luz apaga Beijos outra vez Andando de mãos dadas Meu coração Como na letra da canção Fechei os olhos Esperando pelo fim E de repente Ouvi você Chamar por mim E de seguida Sonhos Mãos São sonhos Se você nunca viveu Momentos Momentos de amor Momentos de amor Passeios pela tarde Sessão das seis E quando a luz Apaga Beijos Outra vez Andando de mãos dadas Meu coração Como na letra Da canção Fechei os olhos Esperando pelo fim Para recordar Que a gente tá gravando CD ao vivo A segunda parte aí Tá bom? Aí com o DJ Siqueira Você querendo ganhar um abraço Só chegar juntinho Tá bom? Chega aí pra gente Registrar no CD O seu abraço Vamos lá! Momentos de amor E aí? Momentos de amor Momentos de amor Saudade e gostosa, hein? Segueira Pássaro Pênis Reigna Toma Que vou fazer Vinte e bota Não sei viver Longe de você Bora com a moça Sem seu amor Eu não sou ninguém Você se foi Nem disse adeus Eu já não sei Onde procurar Se queirão Hey girl Chega junto Preste atenção Porque senão Vai Vai se arrepender Para Kleber Promoções Um outro amor Para beber Eu vou encontrar Para esquecer Que um dia te amei E por amar Quanto eu chorei Beleza, meu irmão Não leva mal Valeu, Kleber Kleber Promoções Obrigado, meu irmão É que não sou Quem você pensou Verdade, aí o Kleber Promoções Falou, segueira Mas se você Só a vida A lista da galera aí lá é Caratateua É o Cílio de lá hoje Viu, meu irmão E quem vai estar lá É o Rubi Saudade lá Ano passado foi Siqueirão E esse ano ele vai levar O Rubi Saudade lá, viu? Sucesso pra você, Kleber Tudo esquecer Para meu pássaro Saudade Tudo esquecer Bora menina Aí Ei menina Você me deixa louco Me alucina Eu queria provar Teu sabor Me faz ligar O sapato Mas não vou Eu quero Me contamina Me faz sonhar Um sonho acordado Uma coisa que eu vou deixar Uma coisa que eu vou deixar bem clara Pra todos Aparelhagem Siqueirão É a aparelhagem que chega e toca Saudade original, viu? Toda vez A gente toca de tudo também Daqui a pouquinho Um bagulho indóide É assim Acende um desejo Acende um desejo Mistura no calor do teu beijo E me enrosca E me enrosca todo em você Para meu pássaro Joga um leite Isso me faz visioneiro Aí o Darley E também o Marcinho Me prende Aí o Lourinho E também o Marquinhos E avisa o corpo Luz aqui no Siqueirão Cabotá Guarda do Capão No Capão Apaga esse fogo Que eu trago na alma Me aquece devagar Me acalma Me mata mais Me faz delirar Me vira do abenço Menina Sem desejo Sem desejo Sem desejo Te liga E me enrosca todo em você Depois me leva loucura E sente prazer E aí Me vira do abenço Menina Me vira do abenço Menina Me joga um leite Isso me faz visioneiro Me prende Minha correnta Me escraviza O corpo inteiro Eu Jonas Também a Cristina E o Valdo Apaga esse fogo Azuleide Todos recordando Me aquece devagar Me acalma Me mata mais Me faz delirar Recordar Arrebenta DJ Siqueira Arrebenta DJ Siqueira Alô Bragancha Eu não pensei que fosse terminar assim Não é doido Mas tudo um dia Acabou Se cringaram Passaram Pênis Acho que agora Tudo já passou Pelo menos amizade né meu irmão Amizade é o que eu expor Como é que foi? Foi bem melhor Nós quisermos adeus Uma foda Para o amor Que morreu Te diga meu irmão Nós quisermos adeus Porque eu não nasci pra você E nem você pra mim Fala que eu não quero nem saber Amigo Relação Falou Siqueira Se dinheiro fosse flor Meu bolso era um jardim Cara que chega estripado Homem que comanda O melhor pescado de Bragancha Alô Relação Eu não pensei que fosse terminar assim Mas tudo um dia acabou Acho que agora tudo já passou Amizade é o que eu expor Como é que foi? Foi bem melhor Nós quisermos adeus Para o amor Que morreu Nós quisermos adeus Nosso amigo Manel O rei das frutas de Bragancha E nem você pra mim Ele é a sua primeira dama Isabel Obrigado Para o amor Para o Bruno E a Eliana Todos curtindo o Sigueirão Hoje no Camudá Valeu Manel Para o amor Para o amor Que morreu Nós dissemos adeus Porque Não nasci pra você E nem você pra mim Para recordar É bregão De repente bateu uma saudade de alguém Aí escutando essa música O cara faz uma reflexão Por onde você anda Sigueirão É assim Não sei aonde estás Nem por onde vais De rocha Só sei dizer que te perdi Saudade Lembranças contidas Num belo passado Um sonho perdido E que não volta mais É quase frequente Aqueles momentos Muito amor Muito amor Muito love Muito beijo E abraços E abraços E beijos E muito amor Ficou só na lembrança Agora, viu? Ficou na história O teu nome marcado Eu guardo no arquivo Do meu coração O meu coração O sucesso É consequência de quem tem a competência de fazê-lo Na Rale de Gisequeira Se ligou na avenida Não Então presta atenção de novo O sucesso É consequência de quem tem a competência de fazê-lo Da Rale de Gisequeira Está comigo Para meu pássaro Não sei aonde estás Nem por onde vais Só sei dizer Que te pedi Lembranças contidas Num belo passado Um sonho perdido E que não volta mais Eita, Siqueirão Recorde frequente Aqueles momentos Aí o Márcio Taquicista Já tá aqui no pássaro Muito amor Ficou na história O teu nome marcado Eu guardo no arquivo Do meu coração A Rale de Gisequeira Bregão E aí? Eu não quero Que você volte por pena Deixa eu levar o farelo Logo com a paixão do Deixa eu morrer Com a morte Tudo se acaba É dor Eu tentei ser feliz com você Mas tudo teve fim Você se foi E foi bom Pro final para mim Vem de bora Você se foi E foi bom Pro final para mim Alô Jumirgo Eu não quero Que você volte por fim Verás Que cheiro é esse Se eu morrer Não tenha medo Ninguém vai me culpar Eu pensei Sempre feliz com você Precisa vou Bregão Eu me estomodando A saudade é tão grande Por esta ferida Que não tem Mas por favor Se não for Por amor Não pode Não precisa voltar Eita meu pássaro Eu me estomodando Vejo alguma coisa Acontece Vou voltar agora De saudade Eu me estomodando Eu me estomodando Por isso Quando estou Distante Escrevo pra você Dizendo assim Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Meu amor Pra te encontrar Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Meu amor Vou despreço Meu amor Pra te encontrar A saudade é tanto e eu não consigo te esquecer Se não voltar agora de saudade vou morrer Por isso quando estou Todo mundo brincando, aproveitando essa festa bonita Hoje aqui no Cabotá, a quadra do Cabal Sigueirão e a carreta Renação É assim, ó! Eu vou desprezo, meu amor Eu vou desprezo, meu amor Eu vou desprezo, meu amor Pra te encontrar Bora recordar! Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me empregar sem ser amado Bora, Sigueirão! Tudo que eu fiz foi ter você em mim Dia 29 de setembro Foi ser amado Mais uma vez o Sigueirão junto com a Renação Acontecendo na Vila do Treme, meu irmão Sigueirão e a Renação Tá na Vila do Treme, dia 29 de setembro Eu não fui amado, meu irmão Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena, não, 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 não Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena amar do jeito que eu amei Água do balde Não vale a pena me empregar sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Olha só, gente, os copos Os copos da night aí Os copos, as taças, as tulipas Tudo com a nossa logomarca aí do Sigueirão, viu? Já circulando aí na quadra Não vale a pena Aí na mão do Paulinho, viu? Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Para recordar O Pássaro, o Pássaro No programa de hoje Eu atendo com muito amor E aí? A cartinha romântica Que um ouvinte mandou Manchada pela sua Toma onde ela beijou E a Loura, também a Vanessa Juntamente com a Cris Como se pôs-se na boca Meu filho, meu irmão E a Loura, a Vanessa, a Cris Pérola Tá no trevo E o que dizendo Onde é que você mora Sinceramente É o exercício De você É só o ouvinte Que pra tudo Me faz sofrer Olha, meu irmão Que quanto mais medo Mais pipoca Quanto mais isca Mais acará A gente ir embora Hoje o Siqueirão Vai fazendo a onda Aqui no Camutá Família Tela família Patilha Alô, Capão Ela disse que me ama tanto E eu não lhe conheço As cartas que ela me manda Não tem indereço Você chamou minha atenção Desde o começo Acabe com esse mistério Se não me enlouqueço Se você estiver Eu fico agora A nossa família curtindo aí Com certeza a gente vai agradecendo Carinho de todos Alô, Orlandinho também é um louro Da estação Fereré Lá de Salva Terra Valeu, hein? Essa ouvinte Que tanto Me faz sofrer Pra recordar Siqueirão Toda vez que penso Que você já me esqueceu É assim Eu me lembro que fui eu Seu antigo e grande amor Meu coração De alegria então sorriu Pois não esquece de ti Meu amor, minha paixão Olha o meu violão Meu violão Me convida pra tocar E eu começo a dedilhar E buscar inspiração Vem de uma hora Nesta canção Sei que você vai lembrar E quem sabe até chorar Chora só Chora galera JDB Galera na baixada aí, olha Ainda me lembro Que você me adorava E a noite me beijava Até antes de dormir Eu era louco por você E não sabia Que você pudesse um dia Dizer adeus e partir Aí o Peroba Também o Islanzinho Os amigos aí do Ponto Frio Todos no Siqueirão, hein? Valeu! Vamos lá! Os copos da night também Aí as tulipas As taças Tudo aqui atrás do pássaro também, viu? Você pode vir buscar aqui Atrás do pássaro Meu maninho tchupara Tá valendo Até antes de dormir Eu era louco por você E não sabia Que você pudesse um dia Dizer adeus e partir É pra dançar, vai! Siqueirão! E aí? Vou falar do passado Que me aconteceu Para a Cléber, promoções Quem tanto eu amei Para beber Desaparecer Desaparecer Deixando a saudade E o clima que ficou Levando a verdade Do nosso amor Eu sei que Estou agora Nesta solidão Foi Que te amei Coitado do meu coração Por isso Não Irei Culpa Você Nesta vida Acontece Um dia Algo Se perdeu Por isso Não Irei Culpa Você Quando Deus Quer, mano Foi Deus Que quis assim Todo Começo Tem Fim Só lembrando que Neste domingo Acontece O Ciro de Vigia De Nazaré E o Siqueirão Vai estar lá No Bar das Mangueiras Vai ser legal E na segunda-feira A ressaca vai ser No Balneário Do Bozão Meu irmão Junto com Opa Dimensão Desaparecer Vamos lá Deixando a saudade E o clima Que ficou Levando a verdade Do nosso amor Eu sei Que Estou agora Nesta solidão Foi Que te amei Coitado do meu coração E aí Por isso não Irei Culpa Você Nesta vida Acontece Um dia Algo Se perdeu Se queirão Por isso Não Irei Culpa Você Foi Deus Que quis Assim Todo Começo Tem Fim Pra recordar Amor Que vai E a saudade Que vem Quando conheci Você Todo Que apaixonei Você Que Não Foi Só um Beijo Pra gente Se amar Não Demore Tanto Sempre Sozinho Vou Chorar E tudo E tudo E tudo Enfim Foi felicidade O tempo Foi passando E a gente Cada vez Mais se Amando Eu Aprendi Seu Só De Você Não Demore Tanto Sempre Sozinho Vou Sofrer Aí o CD Do Siqueirão Primeira Parte Já Prontinho Circulando Na mão Do Paulinho Os copos Da night Pra você Beber Sua cervejinha Bem gelada Já circulando Se é ruim Eu vou chorar Até quando Até você Voltar Eu vou Esperar Se não Não importa O tempo Que Passar Do Paulinho E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais Aí o Johnny Flash Batera e revelando a sua foto na hora também, viu? Bola Johnny Flash! Não! Não demore tanto Fiquei sozinho, vou sofrer Toda a galera aí Do bairro 13 Vila do Treme Paulinho Aila Todos Valeu! A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Amor que vai é saudade A gente também recebendo aí com muito carinho aí o doutor Danilson O doutor Danilson Lima E a sua prima aí a Leomara Obrigado, viu? Obrigado mesmo! Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Seguim sozinho, vou chorar Um beijo e não demore tanto Eu cheguei à conclusão Que seu malvado coração não me ama Só da boca pra fora, né safada? Só é da boca pra... Só me guia E você diz que me adora E assim me engana Não quero mais viver assim Pra que tentar me rir Aí o Bactéria Da borrachoria com medo, né? Lá de Augusto Correia, meu irmão Quando passar a carreta do Sigueirão aí Me dá uma forra, viu? Diga, diga, diga 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 que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Sigueirão Diga, diga, diga Diga que é verdade Alô, relação Olha quem chegou Aí o tom taxista O taxista oficial do Relação, meu irmão Você jamais gostou de mim Eu sei Eu sei Não adianta esconder Quem ama não faz assim Não faz Já descobri tudo em você Já perdi Já perdi toda esperança De ser feliz Seu lado Não adianta esconder Não adianta mais tentar Você vive comigo Mas que eu tente é inútil Não sei esquecer você Eu não entendo porquê É muita obsessão, viu? Imagem tão pura no espaço futuro Eu não sei ficar Sem teu amor para amar Olha a obsessão Minha obsessão Me invade por todos os lados Você me envolve Dissolve Estou acabado Em minha mente Vive somente A tua lembrança Por onde eu for Querida Por mais que eu tente mentir Você é minha vida Você é minha vida Teu amor Aí o Ruanzinho do Ouro Grande Ruanzinho do Ouro Também o Luiz Aí o Carlos Toda a galera aí da Baixada O Heitor Também o Cláudio Bora escorregar, né, meu? Mas que eu tente é inútil Não sei esquecer você Eu não entendo porquê Vamos lá! Imagem tão pura no espaço futuro Eu não sei ficar Sem teu amor para amar Obsessão Me invade por todos os lados Você me envolve Dissolve Estou acabado Em minha mente Vive somente Vive somente A tua lembrança Por onde eu for Querida Ora, Siqueirão Por mais que eu tente mentir Você é minha vida Você é minha vida Eu tenho coisa melhor, meu irmão A gente dá e receber, viu? Meu amor É onda Que bom que eu tenho você É a senhora! Nesse momento de paz De muito amor E prazer Seu corpo aquece o meu frio Seu beijo me excita demais É onda! Me abraça forte, meu bem Quero te sentir mais e mais E aí? Nossas roupas no chão Até se envergonha Falcinha pra um lado Cueca pro outro O nosso amor E a preta foi bate Somente entre eu e você Vamos lá! O dia entra na noite E eu totalmente em você Oi! E nesse vai e vem Explodimos de amor e prazer E aí o Breno! Breno Taques E também a sua primeira dama Toda a galera aí Galera São Domingos Valeu, hein? Vem de embora! Depois de uma boa soneca Desperto agarrado em você E o nosso amor recomeça Mais quente do que a outra vez Você se entrega pra mim Sem ter honra certa Sem ter honra certa pro fim É tanto amor que não dá Pra nenhum jibir definiu Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Domingo pretendo ir à praia Somente contigo Lá é que vamos viver Nosso amor proibido Quando tu vê tu vai te apaixonar Se você soubesse o amor Que eu tenho guardado É? Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado Você vai gostar, viu? Você esqueceria o mundo Esqueceria a dor Principalmente a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Você esqueceria o mundo Que esqueceria a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de amor Oh meu amor Oh meu amor Todo mundo recordando de boa Siqueirão, hein? Eita que a mulher mente uma Mente duas E na terceira o cara não acredita mais, viu? É Não acredito em mais nada Do que você diz Por quê? Porque você já mentiu demais pra mim Você usou e abusou do meu coração Pela primeira vez Pela primeira vez Me digo não Não deixo mais Não deixo mais você Brincar comigo Não deixo mais você Brincar comigo Não deixo mais você Brincar comigo Lhe dei amor E pra você Brincar comigo Brincar comigo Brincar comigo DJ Siqueira O pássaro O pássaro Fênix Siqueirão The best O pássaro O pássaro É o senhor É o senhor DJ Siqueira DJ Siqueira Ibilangani no sisi Ibilangani no sisi Ibilangani no sisi Bambatidami Ibilangani no sisi Ubalaguami Ibilangani no sisi 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 Vila do treme que nos aguarde, viu? Dia 29 29 de setembro, o Sírio aí da Vila do treme E a gente vai tá lá, viu? Outra galera vai curtir o Sigueirão de boa Juntou com a carreta Renasson Vamos lá! Oi! Olha a galera aí A galera aí da Ponte Preta A Dona Zeca, também o Raimundinho Lá do Alto Paraíso O Alesson Valeu, hein? Ai, 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 ai Bom dia 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 Bom dia